Príncipe! Príncipe! Fica, 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 fica... Boa noite, o nosso público do Brasil! Boa noite, o nossoista! Mais, 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 mais! Pusais o mundo que vivemos na geração e reflete! Agora eu quero pedir um aplauso para os meus coches, os convidados, o nosso presidente, que é um grande bem-vindo a Minas Gerais, que é para os atendimentos uniais pelo Brasil, recebendo um monte de alegria novas pessoas. O nosso presidente já já vai falar, mas antes disso eu quero te convidar a pegar o seu lugar, para tomar o seu acento, nós temos uma sobranação a ser servida, nós estamos aqui mulheres pelo Brasil, mulheres com o presidente Bolsonaro, cadê as mulheres que estão com o presidente? O nosso capital. Continuando com a nossa sobranação, eu quero convidar a Amanda, que vai alvar a Deus com a União.